Eu tô dançando a Glock balançando Na minha sida a skunk de galo Segue a doutrina da tropa do mano Ando sozinho mas não ando com o otário No meu copo bucanaz eu derramo Eu nunca erra, eu tô da aprendizado Desaprendi a palavra eu te amo Na fase 1 ele pulou do bar A Glock de lupa personalizada Até minhas armas tá na moda Não confio nem na minha própria sombra Varo do lado mas tô sendo bom Fuso no free fire sem ponta laranja De range preto eu tô fazendo a ronda Tenho Rolex eu nem se vi a hora Foda-se o amor só a grana me importa Eu tenho bateca eu nem se vi a hora Eu nem se vi a hora A grana me importa eu nem se vi a hora Eu nem se vi a hora E essa invadia pra fazer homenagem Quando a minha vista passando de noite